Abertura O menino que perdeu socia Na cozinha que o conservou A mãe deu a minha dor da família Que eu procurasse meu paixão A mãe deu a minha dor da polícia Que eu perseguisse meu Senhor Ó Deus, o salve essa casa santa Onde a gente janta com os nossos pais Ó Deus, o salve essa casa santa Veja o perdurado, pergurante que pare O apartamento de vizinho ao meu Fica em frente ao elevador Foram mais gente que não se entende Que não entende nem se passou Maria Almeida, filha da casa Passou da tarde e não se casou Ó Deus, o salve essa casa santa Onde a gente janta com os nossos pais Ó Deus, o salve essa mesa pata Vem só perdura, perdura e paz Um trem de ferro sobre o colchão A porta aberta pra escuridão A luz, a luz, a luz notícia ilumina a mesa E a brasa acesa e o corão Os pais conversam na sala e moça Olhem se mexem no seu irmão Ó Deus, o salve essa casa santa Onde a gente janta com os nossos pais Ó Deus, o salve essa mesa pata Feijão, perdura, perdura e paz Ó Deus, o salve essa casa santa Onde a gente janta com os nossos pais Ó Deus, o salve essa mesa pata Feijão, perdura, perdura e paz E caita com os nossos pais E caita com os nossos pais E caita com os nossos pais Passando ele com o Piauí e o Pia Magalhães. Boa noite também, senhoras e senhores.